Oi, gente! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto que é de interesse de muita gente, que é sobre o quão importante é ter um intercâmbio no seu currículo. Então, vamos lá! Bom, para começar, quando você coloca que fez o intercâmbio no seu currículo, você automaticamente já sai aí na frente dos outros concorrentes, porque de cara o entrevistador já entende que você, independente, tem coragem, segurança, porque você realmente deu a sua cara tapa ali, saiu para viver novas experiências, para ir para um destino totalmente diferente do seu, com culturas diferentes, pessoas diferentes. E você realmente tem que ter uma independência maior, porque não vai ter ninguém para te ajudar ali no seu dia a dia. Você tem que aprender a se virar, a ser realmente proativo, a ter essa coragem de ir. E muita gente que vai fazer o intercâmbio não sabe nem o básico do idioma. E aí tem que se virar, tem que ter coragem, segurança para aprender. E isso é um ponto super positivo que eles analisam. E um outro ponto, você vai ser bilíngue, que com certeza é um super diferencial aqui no Brasil, né? E também, quando você faz um intercâmbio, eles entendem que você sabe escutar e compreender melhor o outro, né? E aí, essa habilidade refletida ali no ambiente profissional faz uma total diferença, porque mostra que a pessoa é capaz de entender diferentes pontos de vista. Porque quando você faz um intercâmbio, você faz amigos internacionais, né? Então, você aprende a conviver com diferentes culturas, convive com hábitos que você não está acostumado. Então, você realmente tem que se adaptar. E isso pode ser mostrar para eles que você tem a habilidade de liderança global e que você também tem facilidade de interação com as pessoas. Então, é um ponto super positivo ali para o seu currículo, para mostrar quem você é para eles, né? E também, se você vai fazer um intercâmbio não só de idiomas, mas para fazer uma universidade, com certeza você já sai na frente dos outros, porque as melhores universidades do mundo, elas não ficam no Brasil. Então, você já mostra para eles que você teve acesso à tecnologia de ponta, à inovação, a pesquisas. Então, você já sai, com certeza, ali na frente dos outros candidatos. Então, só para concluir, o intercâmbio, ele é com certeza muito importante para você aperfeiçoar um outro idioma. Mas também, você vai passar por experiências ali únicas que vão transformar a sua vida. E para muitas empresas, essas experiências valem muito, né? Mostram quem você é, a capacidade que você tem. Então, é sim muito importante ter essa experiência do intercâmbio no seu currículo. Tá bom, gente? Espero que eu tenha auxiliado vocês, mas se você tiver qualquer dúvida, pode mandar para a gente, a gente está sempre à disposição. Tá bom? Tchau. Tchau.